Rony, tá tudo bem? Luna, é que eu quero falar uma coisa Mas eu não sei se eu consigo Será que ele finalmente vai admitir que gosta de mim? Rony! Vai, fala, você consegue É que eu não sei se eu consigo, Luna Vai, você precisa tentar pra conseguir Mas eu tenho até vergonha por não conseguir falar isso Olha só, eu vou fechar o olho e aí você fala, tá? Tá bom Rony? Fala, vai, vai No coração, você consegue Paralelipípedo Paralelipípedo, é isso Obrigado, Luna Paralelipípedo, agora eu sei falar Paralelipípedo Meninos Gato Galáctico Eu sou o Gato Galáctico Gato Galáctico Eu sou o Gato Galáctico Muito prazer, sou o Gato Galáctico A minha missão é sonhar com vocês Muito prazer, sou o Gato Galáctico Eu quero todo dia te surpreender A criatividade É a magia que vai nos levar Pra todos os lugares Que a gente imaginar É, acho que eu bagunciei um pouco a casa, né? O que aconteceu aqui? Parece que passou um tornado Não foi um tornado, Duda Foi o Rony Rony Rony, olha só o que você fez Você não tem modos, não? É, sabe como é? Eu tava ouvindo uma música E eu tava me divertindo Aí eu acabei destruindo toda a casa, né? Sabe? Agora vai dar um trabalhão Pra arrumar tudo isso É, vai demorar um maior tempo Que nada, meninas Basta arrumar aquilo ali Levantar aquilo Colocar aquilo na tomada Vai ser bem, bem fácil E bem rápido, aham? Por acaso você tem superpoderes? É, você não é nenhum super-herói Pra fazer tudo isso tão rápido Super-herói? Não, eu não sou um super-herói Mas você me deu uma ideia, Duda Vem cá Isso vai funcionar O que você vai fazer, Rony? Eu vou pedir pra máquina materializadora Criar uma poção Pra gente se transformar em super-herói Assim, a gente vai conseguir arrumar toda a casa Em pouquíssimo tempo Mas você sabe o que tá fazendo? É claro que eu sei O astro, inclusive, me ensinou Como usar a máquina materializadora Agora só falta uma linha de código E a poção vai tá pronta Se liga só E... vai! Olha só Funcionou! Aqui está Poção pra transformação de super-heróis Uma pra você Uma pra você E outra pra mim Vamos nessa? Vamos botar pra mim Isso vai ser fantástico Vai! Força real! Gato galáctico Eu sou o gato galáctico Gato galáctico Eu sou o gato galáctico Gato galáctico Eu sou o gato galáctico Oi, Rony Ah, lá vem a Luna de novo Ô, menina chata O que você disse? Eu? Eu não disse nada, Luna Disse sim, você acabou de me chamar de chata Eu? Chamar você de chata? Nem pensar, Luna Você tá ouvindo coisas, ó Ai, será que eu ganhei poderes psíquicos? E agora eu consigo ler a mente do Rony? Ai, que legal Eu vou poder descobrir muita coisa Será que ele tem um crush em mim? Rony, você quer ir na sorveteria hoje? Sorveteria de novo? Nem pensar A Luna tá sempre pegando aquele sorvete nojento de pistache O quê? Pistache não é ruim coisa nenhuma, escutou? Do que você tá falando, Luna? Eu não falei nada Rony, eu tenho uma outra pergunta pra você Pode fazer Você, por acaso, tem um crush em mim? Você? A Luna só pode estar maluca Agora, se fosse a Duda Ela é com certeza a minha crush A Duda? Hã? Do que você tá falando? A Duda é mesmo a sua crush? Eu não disse nada, Luna Do que você tá falando? Luna, você tá bem? Luna? Luna? O que você tá acontecendo? Luna, espera Volta aqui Luna! Meu, hein? A Luna tá maluca Ah, Duda Ai, lá vem a Luna chorando de novo Ai, como às vezes ela é tão chata Ai, você também acha isso de mim? Isso o quê? Eu ouvi Você me acha uma chata Não Eu não Jamais Chata não Sou meio bobona às vezes, né? Bobona? Isso vai ter volta Meu Deus, o que que deu nela? Ah, que legal Eu tô me sentindo com muita energia Eu tô com o poder da Super Força O que que eu posso fazer primeiro com a Super Força, hã? Já sei A estátua de mármore do Cueio Ela pesa mais de 200 quilos Eu nunca consegui carregar ela Mas agora, eu com certeza consigo Vamos lá Pony Forte! Legal! E agora, eu vou usar minha Super Força Pra arrumar essa bagunça Vamos lá Muito bom Quarto arrumado Essa Super Força é muito legal Parece que a Super Força quebrou a minha cama Ah, droga Rony, eu não aguento mais esses poderes Ah, fala sério, Luna Eu até que tô gostando do meu Qual que é o seu mesmo? O meu é a Super Força E olha só Eu tô de fato super forte E você tá se divertindo? Luna, é claro que eu tô me divertindo Ai, ai, ai Desculpa Me desculpa, Luna Me desculpa Eu não consigo controlar a minha força Desculpa Ah, droga Essa Super Força tem seus problemas Pensando bem Olha Essa Super Força me deu uma sede Que tal um copinho d'água, hã? Hum Hum Bom Eu não queria água, né? Pensando bem É bem melhor um Guaraná Hum Ah Ah Bom Eu não queria Guaraná mesmo Na verdade Eu quero mesmo É um suco de morango Ah A Super Força quebrou todos os copos Eu vou morrer de sede Ah A manção me alta é uma bagunça Mas com os meus poderes de Super Velocidade Eu vou arrumar tudo rapidinho A Super Velocidade me ajuda a tomar tudo super rápido Luna e Rony Eu preparei um show pra vocês Vocês querem ver? Show da Duda Galáctica? É claro que eu quero É sempre bom Vai lá, Duda Com a Super Velocidade Consegui escrever letras muito rápidas E agora eu vou fazer esse show pra vocês, tá bom? Estão preparados? Sim Vamos lá Vamos lá Sou guerreira, prismática A tia ela diz pra mim Que o mundo é um calo seu Minha mãe vai se orgulhar Quando ouvir o meu canto do céu Ei A voz dela tá rapidinha Tá muito estranha, Duda A Dudinha rapidinha lática Parem de rir É a Dudinha rapidinha Posso cantar? Posso cantar? A minha voz tá muito rápida mesmo Eu não tô conseguindo cantar O que que tá acontecendo? Por que eu ia gostar assim? Fala sério Eu nunca vi nada tão engraçado Em toda a minha vida Acho que eu não gosto tanto De Super Velocidade assim Ei, Duda Gente, cheguei Rony, me ajuda a arrumar aqui É claro, Luna Vamos lá Isso Aí Ótimo Bem arrumado, né? Oi, gente Olha só Eu passei na padaria da esquina E decidi trazer esses docinhos pra vocês E sabe por quê? Porque vocês são meus melhores amigos Ai, obrigada, Duda Muito obrigado, Duda E eu vou compartilhar todos com vocês Eu também Sabe, vocês tinham razão O nosso maior superpoder É sermos melhores amigos É Sumiau E amo meus amigos Gás Galáctico Gás Galáctico